Oi pessoal, bem com vocês? Então, esse vídeo de hoje é um vídeo de recebidos Vocês devem estar ouvindo o barulho do ar-condicionado Porque tá muito quente Vem gravar no quarto Muito calor Então eu vou mostrar pra vocês Os meus recebidos Bom, vou começar O meu recebido que eu comprei Foi pro Mercado Livre Vou mostrar pra vocês Já tá até aberto Mas eu vou mostrar pra vocês O que é o meu recebido O meu recebido, gente, é um controle Tá? Olha É um controle USB Tá? É... Pra PC Tá? Uma réplicazinha do controle do Super Nintendo Né? Ele é bom Ele é macio Ele veio no plásticozinho Veio com aquele araminho preto aqui Todo arrumadinho Mas eu que... Que baguncei ele todo aqui Ele veio todo ajeitadinho, tá? Fui eu que já baguncei Já até usei ele Testei Aí agora que eu vim gravar pra vocês Vocês podem ver, ó O cabo dele é bem grande Tá? Tá? Ele... Tá meio sujinho Um negocinho aqui Mais... Meio sujinho já Olha Vocês podem ver Mercado livre Ele chegou rapidinho Não demorou a chegar Não Comprei É... Um frete Aquele full Tá Aí aqui Meu primeiro recebido É esse aqui Que eu comprei Agora é... Deixa eu separar aqui Meus recebidos Que eu ganhei Tá? Vamos a esses aqui Olha Que gracinha E o pano de prato Que eu ganhei Ó Deixa eu mostrar pra vocês Com a barrinha toda de crochê Vermelhinha Uma graça, né, gente? E ele é grande Ó Bem grande Tá meio ruim de ver Que eu tô gravando aqui Em cima da cama Porque tá muito quente Muito quente mesmo E a câmera tá muito próxima Por isso que eu tô com essa cara de bolacha também Em vez de ter colocado a câmera mais pra trás Esse aqui também, ó Que eu ganhei Olha que lindo Barrinha de crochê também Esses aqui Eu ganhei da Tia do meu marido A tia de sério Esses aqui Eu ganhei da minha amiga Joy Olha Eu ganhei esse paninho aqui, ó Bonitinho, né? Muito fofo, né? Falei pra ela que esse aqui Eu vou colocar lá na minha mesinha Da sala Eu ganhei esse rosa Esses aqui são Aqueles ali Primeiro que eu mostrei Foi a Que a tia de sério Ela que pintou Tá, gente? Olha o cabelo da pessoa Vamos, Leão Ela que pintou E esses aqui também Que a Joy me deu Foi ela que pintou Olha que gracinha A coelhinha Muito fofa, né? Esse aqui, rosinha Que a Joy me deu Foi ela que pintou Aí tem esse aqui Também Que ela me deu Ó Tudo ela que pintou Como vocês podem ver, ó Muito lindo, né? Só faltou aqui uma barrinha De crochê Que depois tem que fazer E ela me deu Esse aqui também Ela me deu Três pontos Ela me deu um também De Natal Mas De Papai Noel Eu às vezes já mostrei Aquele de Papai Noel Eu já mostrei Olha que lindo esse Olha que coisa mais linda Adoro a gente Olha que coisa mais linda Lindos, né? Esse aqui Eu vou usar esse ano No Natal Esse ano eu não fiz, gente Decoração de Natal Esse ano que passou Ai, tava tão desanimada Com tudo Com um monte de coisa Ih, mas esse ano Esse ano vai melhorar Esse ano eu vou decorar O Natal Já tô com Ideias pra Páscoa Já tô com ideias Pro dia dos namorados Ideia pro Um monte de coisa Agora eu vou mostrar Meu amigo Richi Hesh Richi Hesh O recheio Rodrigo Vai morrer de inveja Agora do meu recebido Tá? Morra de inveja Tá, Rodrigo? Michelle, amiga Não morra de inveja não Porque a Joyce Vai fazer pra você também Mas eu quero fazer inveja no Rodrigo Que é A minha amiga Joyce Pintou Olha Um quadro Um Ela pintou dois Pra mim Olha que lindo Com giz Giz oleoso Olhoso Olha o giz metido Olhoso Ó Meu quadro Que lindo Tenho dois quadros Ah, Rodrigo Morra de inveja Olha que lindo Meu quadro Cadê a assinatura dela? Ah, tá Tá aqui, ó Ó Olha lá Joyce Aí meninos O torosso deve estar em algum lugar Por aqui Aquele outro não tem torosso não Esse aqui tem O torosso deve estar em algum lugar Aqui, ó Aquela água O Hélito Rodrigo Fabio Depois vocês procurem aqui, ó O O torosso Aqui, ó E esse aqui Ela fez Mas É pra uma amiga Minha Engraçada Esse primeiro quadro aqui Ela falou que ela assinou Ela não assinou Já que ela assinada atrás Não está Não tem Uma assinatura nenhuma Esse aqui Ela fez pra uma amiga minha Olha que lindo Esse aqui também Ela tem um peixe torosso Ó É giz, gente Ó Minha amiga é uma artista, né? Olha Que lindo Esses dias Ela veio aqui em casa Vou fazer uma visita surpresa Me ligou E falou que estava na porta Da minha casa Eu achei que era mentira Mas ela estava aí mesmo Na porta da minha casa Então esse aqui, ó Ela fez pra uma amiga minha É um pouco parecido Com esse aqui, ó Olha Ó São dois quadros lindos Vocês podem ver Que tem diferença, né? Mas são dois quadros lindos Minha amiga Deixa eu até separar aqui Esse aqui O último aqui Não é o meu Minha amiga É uma artista, né? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Dos meus recebidos Eu amei Adorei Depois eu vou comprar uma moldura Ui Pra colocar esses dois quadros aqui Que a minha amiga fez Tá aqui na pastinha Pra namassar Bom, espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo de recebidos Aproveita, gente Quem não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o joinha Comenta à vontade E não liga pra esse cabelo aqui De Rei Leão da Montanha, não Tá? Parecendo o Leão da Montanha Até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau